Ei Minas, ei Minas, é hora de partir, eu vou Vou-me embora pra bem longe A cena da vela queimando, o homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda armando, a vida que a morte anda lendo Olhar mais fraco anda afoito, olhar mais forte e indefeso Mas quando eu chego eu me enrosco nas cordas do teu cabelo Então quando eu chego eu me enrosco Eu vou me enrosco Eu vou me emrosco Eu vou me enrosco